Expediente da Câmara Municipal de Valença, sessão ordinária 075 de 2019, de 10 de dezembro de 2019. Vamos, como de costume, na Câmara Municipal, iniciarmos nossa sessão rezando a oração do Pai Nosso. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Aloysio Saulo Breves Bayer, David Barbosa Nogueira, vereadora Fabiane Vasconcelos, vereador Fabio Antônio Pires Jorge, presente, vereador Marcelo Moreira de Oliveira, vereador Marcos da Silva Marques, vereadora Michele Vieira Cabral, se encontra presente, vereador Paulo Celso Alves Pena, vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, vereador Rafael de Oliveira Tavares, vereador Saulo de Tasso Pereira Corrêa da Silva, e vereador Silvio Rogério Portado da Graça. Presente. Vamos colocar em votação a dispensa da sessão ordinária do dia 5 de 12 de 2019 e aprovação da mesma. Não tendo quem se oponha, a dispensa da leitura se encontra aprovada. Vamos agora ao uso da tribuna pelo vice-prefeito de Valença e secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Hélio Lemos e Suzano Júnior, e pela secretária de Educação, senhora Maria Aparecida de Almeida, para falar sobre a biblioteca municipal. Por favor, se sinta à vontade e bem-vindo ao plenário, vice-prefeito e secretário de Educação. Uma boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite senhores vereadores, boa noite plateia, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Seu vice-prefeito, o senhor tem 10 minutos para explanação e depois 2 minutos para cada vereador lhe questionar e você automaticamente... Rapidamente. Agradecer a oportunidade de a gente estar usando a tribuna aqui, dizer que a gente tem espírito público e acha que é importante demais o uso da tribuna por qualquer um, por qualquer cidadão, por qualquer funcionário, por qualquer secretário, por qualquer pessoa que tenha a discutir algum assunto relevante. Então eu acho que é importante. A tribuna é um espaço democrático e eu aplaudo a iniciativa de vocês, dos senhores vereadores, de oferecer, ofertar a tribuna para que a gente possa estar explanando sobre os assuntos, para que a população, os funcionários possam estar falando sobre os assuntos. A questão biblioteca foi importante demais, ter vindo à luz essa questão. Não é um segredo, todo mundo sabe da situação da biblioteca, todos sabem. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo, de muitos governos, esse problema da biblioteca, essa falta de estrutura da biblioteca. Inclusive, no governo passado, ela esteve em conservatória, todas as questões que foram atinadas aqui, a maioria, foram no governo passado. No nosso governo, nós pegamos ela nessa situação e com toda a dificuldade financeira que todos conhecem, toda a situação econômica do município, do estado, do país, a gente fez um esforço que pôde ajudar, a gente ajudou com material de insumo, com material didático, enfim. Mas, infelizmente, a gente não pôde ajudar mais como a gente gostaria. Todos sonham em ter uma biblioteca com acessibilidade, com estrutura, com tudo que precisa, com funcionários. Infelizmente, nós temos um concurso travado, a gente não tem funcionários para poder fornecer para a biblioteca nessa área. A gente ainda, assim mesmo, a gente ainda botou lá uma série de umas três ou quatro funcionários passando por lá, por este ou por aquele motivo, não se adaptaram à biblioteca, porque é um trabalho diferenciado. Hoje, a biblioteca está na estrutura da Santa Casa, é um prédio antigo, histórico, tombado. Não tem acessibilidade, de fato, não tem acessibilidade. Não tem a distância correta das estantes. Não tem como, realmente, você fazer grandes obras ali para atender. Então, a gente já vinha estudando uma forma de a gente resolver esse problema definitivo. Já vinha estudando há algum tempo, junto com a Secretaria de Educação, da gente transferir a biblioteca para a Secretaria de Educação, que possui mais estrutura, que possui pessoal, que possui... Possui até... A CIDA vai poder falar de melhor forma. Possui até uma logística melhor para atender e para trabalhar. E isso já é em vários municípios, em vários lugares, isso é usual. Então, a gente já vinha estudando essa possibilidade. E com essa possibilidade, com essa luz que a funcionária jogou sobre o assunto, a gente acelerou as coisas dentro da burocracia interna, acelerou. E a gente conseguiu, já estamos com a mensagem pronta, que vai ser dada a entrada aqui na Câmara, transferindo a estrutura da biblioteca para a educação. E, se Deus quiser, o importante é que a biblioteca esteja cada vez mais forte, que a gente resolva o problema. Não temos vaidade de dizer que a gente, na Secretaria de Cultura e Turismo, a gente não tinha estrutura para atender às demandas da biblioteca. Não tinha. Por mais que a gente lutasse, por mais que a gente buscasse, a gente não tinha estrutura. Mas eu gosto de deixar claro que esforço, trabalho, dedicação, entendimento da questão não faltaram para nós, não faltaram para os funcionários. A gente sempre se angustiava com essa situação da biblioteca. E isso sempre foi uma demanda que a gente tinha no nosso radar. Mas que agora, finalmente, a gente vai conseguir dar esse encaminhamento e essa solução, que eu acho que vai ser a melhor possível, porque a Cida Almeida, a nossa Secretária de Educação, além de sensível a toda essa situação, ela é uma lutadora pela educação e a biblioteca é uma grande ferramenta para a gente poder incluir as pessoas. Biblioteca que, hoje em dia, tem uma outra visão. Hoje em dia, nós estamos num mundo online, nós estamos num mundo de projetos, nós estamos num mundo em que a biblioteca tem que acompanhar esses avanços. Então, tem que estar capacitado para esses avanços, tem que estar preparado para esses avanços, tanto a estrutura como os funcionários da biblioteca. Tem que estar antenados com essas possibilidades novas que surgem. E eu tenho certeza que nós vamos ter aí uma biblioteca com acessibilidade, com estrutura, muito em breve, tá bom? Eu fico à disposição de todos aí para qualquer pergunta e qualquer questionamento. Muito obrigado. Sr. Vice-Prefeito e Secretário de Cultura e Turismo, eu deixo que o senhor utilizou cinco, nem cinco minutos do tempo regimental. Tem cinco minutos para a secretária, se quiser fazer uma explanação, porque eu, me querendo ou não, eu tenho que seguir o regimento interno da Câmara, e que me diz isso. A secretária tem mais cinco minutos para a sua explanação, antes da pergunta e questionamento dos senhores vereadores. Boa noite, presidente. Cumprimentando, cumprimento demais membros dessa casa. Eu não sei se vocês têm conhecimento. Existe uma lei de 2018, a lei 13.696, que ela institui a política nacional de leitura e escrita. E existe uma lei de 2003, a lei 10.753, que institui a política nacional do livro. Então, a partir dessa lei de 2018, nós sentamos, secretário de Cultura e vice-prefeito, no caso, enquanto representando a Secretaria de Cultura, nós sentamos e começamos a alinhavar a possibilidade de traçarmos metas, projetos, com a vinda da Biblioteca Municipal para a Secretaria de Educação. Então, essa lei, ela é bem clara, ela inclui a educação dentro dela, com projetos, até porque todos nós sabemos que as escolas que têm projetos sólidos de leitura e intencionalidade pedagógica conseguem resultados maiores nas suas avaliações internas e externas. Então, é essa a nossa maior meta, fazer com que nossas escolas, através de programas intencionais, pedagogicamente voltados para a leitura e para a escrita, possam alcançar índices maiores de desenvolvimento de aprendizagem cognitiva e social. E todos nós sabemos que todos os conteúdos, eles devem ser apresentados das mais diversas formas, conforme preconiza a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, essa conversa está sendo alinhavada já há um certo tempo, e a gente agora acredita que possa concretizá-la da melhor maneira possível. Muito obrigada. Vamos agora, de acordo com a ordem de uso de tribuna, nós vamos dar a palavra aos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Aluísio Saulo Breves Bayer. Obrigado. Para todos, gostaria de parabenizar o vice-prefeito, Lino Suzano, pelo empenho com a biblioteca, com a ida da biblioteca para a educação, e espero que a secretária consiga colocar o projeto adiante, para que o todo valenciano aproveite da biblioteca municipal que tem andado escondido lá no prédio da Santa Casa mais nada, obrigado segundo vereador, vereador de Barbosa Nogueira não tem nada a acrescentar não só parabenizar pela resposta rápida e isso que é importante mais uma vez essa casa aí ela se coloca à disposição e ser ponte isso que é importante a gente frisar num momento desse a gente age como ponte como instrumento de ligação para evidenciar uma coisa que a gente percebe ser solucionável e aí a gente alcança o objetivo final que é a remodelagem da biblioteca que é uma biblioteca centenária então parabéns aí pela disponibilidade de vocês em atender a demanda e o que precisar a gente segue colaborando o próximo vereador é Fabiane Vasconcel Boa noite secretária e secretário parabenizar também uma questão que vinha se arrastando aí há muito tempo a senhora Márcia esteve aqui explanando toda a situação nunca tarde tardou mas a solução está chegando e eu só queria saber se ainda acontece esse ano só isso e parabenizar mais uma vez pela ação de vocês dois em conjunto obrigado vereadora eu já tararia hoje a mensagem mas não ficou pronta ainda porque a secretária de educação também tem que ler adequar a lei que ela trouxe aqui então com certeza aí essa semana ou mais tardar na outra já antes do recesso já estamos dando entrada aqui na mensagem próximo vereador Marcelo de Santos Abel boa noite a todos vice-prefeito, seu secretário na verdade só tenho uma pergunta a funcionária quando veio aqui ela fez uma explanação ela detalhou bem as discrepâncias foi até uma apresentação muito didática muito bem feita todos nós ficamos satisfeitos a gente só gostaria de saber se cada discrepância daquela realmente vai ser debatida e tentado tentar aí na medida do possível equacionar uma solução aí pelo menos essa é a minha única pergunta e de certa forma eu já parabenizo a todos eu também tenho esse entendimento que biblioteca é de educação não seria de cultura mas quem é a gente para questionar coisas aí do passado mas eu só tenho essa pergunta e eu tenho certeza que daqui para frente a coisa vai melhorar e se Deus quiser não é secretário de educação? mais uma atribuição mais eu sei que a senhora é competente a senhora vai tocar bem vai... obrigado com certeza vereador tudo vai procurando desde o início a gente tenta resolver tudo as questões que ela foi levantada aqui todas são de conhecimento acho que da maioria sempre foram não é segredo nenhum há muito tempo que a biblioteca vem nessa situação a gente procurou de todas as formas equacionar a questão do kit de doação da biblioteca nacional a gente foi no departamento de patrimônio da prefeitura tentar encontrar esse kit está todo pulverizado uma coisa aqui outra ali mas nós estamos não faltou vontade não falta empenho não falta dedicação de tentar atender entendeu? mas a situação como os senhores mesmo veem aqui na Câmara às vezes não anda da velocidade que a gente gostaria que andasse e às vezes vão as coisas se atravancando mas tenho certeza que agora com mais estrutura com mais funcionários com mais disponibilidade de verbas e projetos eu tenho certeza que tudo vai ser equacionado e nós vamos ter uma biblioteca modelo só um instantinho respondendo ao vereador Marcelo a gente tem que entender que a legislação de uma secretaria de educação ela é bem diferente de uma secretaria de cultura né? então a gente tem que adequar principalmente ao plano nacional de educação tá? mas isso a gente já está estudando e a gente vai chegar lá com certeza próximo vereador vereador Marquinhos da Saúde boa noite boa noite a todos assistência as pessoas de conservatório que comparecem na sessão hoje muito bem vindos tá? é muito importante receber vocês aqui secretária Cida Almeida vice-prefeito Alisson eu quero agradecer muito né? porque a partir da do consenso da inteligência do diálogo né? sempre com diálogo essa boa ideia foi construída dona Cida mais uma vez a senhora carregando carregando e tocando esse pesado piano que é a educação é linho é multifunção então a gente agradece que o governo entendeu que é de bom grado entender que a biblioteca é muito importante para o município de Valença tenho certeza que vocês vão acho que dois pontos principais é o local né dona Cida para tirar dali e além do mobiliário específico para poder abrigar os livros porque a Márcia isso é muito importante agora dona Cida eu quero agradecer a atitude de vocês tá? quero agradecer muito porque a senhora é sempre solista parceira então isso é muito importante para as coisas acontecerem na administração pública e eu quero fazer um pedido dona Cida eu gostaria muito que isso ficasse resolvido aqui a Márcia reclamou que ela não tem sequer um computador para poder fazer o trabalho dela então isso eu gostaria que fosse prioridade eu sei que são muitas mas se a senhora pudesse atender esse pedido dona Cida de imediato um computador para trabalhar ela estava fazendo com software livre que não tem um real de custo para o município a digitalização de toda a obra ela falou aqui então achei isso muito interessante da parte dela então a gente precisa de um computador para ontem para a Márcia uma boa memória um bom processador para que ela tenha capacidade de fazer o trabalho dela então eu gostaria de pedir a senhora é isso que eu queria fazer só agradecer e pedir mais essa gentileza muito obrigado desculpa eu estar bebendo café mas ele estava quentinho chegou aqui não podia deixar eu vou primeiro de tudo conversar com a Márcia vamos analisar agora vamos terminar o ano letivo tá porque tá assim tá bom tá bom vereador tá certo mas podem contar com certeza é não dia 20 gente dia 20 é na próxima sexta-feira tá aí tem um período de recesso não tem vamos comemorar o Natal junto com nossas famílias próximo vereadora Michelle Vieira Cabral boa noite Alinho boa noite secretária boa noite assistência na verdade assim a pergunta que eu ia fazer que pra mim era principal era saber se vocês já tinham conversado com a Márcia porque embora a gente que intermediou essa situação toda eu acho que o parabéns além eu pessoalmente quero dar parabéns à secretária parabéns ao Elio Suzano principalmente ao Elin que eu acho que é uma pessoa sempre muito sincera e todas as vezes que a gente chamou ele pra algum problema aqui ele enfrentou assim sempre muito sincero e sempre chamando pra ele o problema eu acho que um um homem na vida política ele realmente tem que ter essas características e eu acho que é mais brilhante ainda da gente assumir quando tem um erro porque eles acontecem e tentar resolver então eu te parabenizo por isso mas eu acho que o fundamental é chamar essa funcionária que teve essa atitude corajosa e são poucos a maioria vai pra internet fala mal critica e não propõe soluções então eu acho que a Márcia embora ela tenha ido às vezes acredito que com muita dificuldade as duras consequências que aí até o Ministério Público e tal e quando a gente está dentro de um trabalho né a gente às vezes se sente um pouco ofendido ou talvez fica um pouco chateado mas ela foi muito corajosa de ter feito isso e ela está fazendo pro nosso município acho que o agradecimento tem que ser todo pra ela e dizer que ela foi muito corajosa o que eu acho que é mais importante porque quem está lá no dia a dia vivendo trabalhando e sofrendo as consequências de não ter uma estrutura de trabalho é ela então eu gostaria de pedir pra vocês antes de qualquer decisão secretária e vice-prefeito e secretária acho que até mesmo antes de vir fazer essa explanação aqui pra gente vocês poderiam sentar com ela e conversar pra realmente ver a realidade daquilo que ela trouxe pra gente obrigado secretária obrigado secretária vereadora primeiramente parabenizá-la pelo seu mandato principalmente em defesa dos animais eu não conhecia a causa e recentemente eu acabei me envolvendo na causa por conta de um animal que a gente tinha lá em casa da família e a gente viu o sofrimento que isso traz realmente como esses animais hoje fazem parte da família da gente e eu pode contar sempre comigo aí na defesa e quanto a essa questão a gente já conversou eu converso com a Marcia desde o início a gente todos sabem da situação inclusive o ex-secretário João Everton teve a mesma dificuldade tanto que transferiu a biblioteca pra conservatória então essa questão se arrasta se arrasta e a gente tentou de todas as formas às vezes incompreendido porque o funcionário com toda razão ele quer ver o seu setor funcionando ele quer solução essa questão do computador nós temos dois computadores na secretaria de cultura e turismo hoje dois sendo que um realmente é o que é o que atende a tudo nós temos pedido de licitação já está sendo licitado então é tudo na administração pública é tocado por prioridades né prioridades e depende de toda a burocracia então a gente não pode atropelar o grande erro do homem público é aquele que atropela os trâmites legais e depois ele tem aí que responder aí processo mesmo tendo boa intenção mas de boa intenção né o inferno está cheio então pode estar certo que a gente lutou e eu tenho certeza que a secretária de educação aqui vai poder responder agora nesse novo momento que a gente vai viver agora vereadora eu até gostaria mas esse momento estava agendado para quinta-feira anterior eu pedi desculpas mas eu estou assim com compromisso já conversamos são as finalizações nas unidades escolares e a presença da secretária faz uma diferença para aquela comunidade então eu tenho procurado estar em alguns lugares e eu realmente não vou deixar de conversar com ela eu só peço um tempinho como eu disse para o vereador deixa eu se eu findar o ano letivo aí completando os 200 dias letivos bem tá mas não não é falta realmente de disponibilidade de um tempo adequado se for uma conversa de corredor rápido não é isso né então é um tempo adequado que ela merece e que a gente precisa com certeza tá bom próximo vereador vereador Celsinho do Barro boa noite secretário de cultura e vice-prefeito Hélio Suzano boa noite a secretária Cida Almeida de educação primeiramente quero dar os parabéns aos dois e a todo secretário porque eu estou aqui desde o ano de 2009 antigamente quantas vezes era pra vir um secretário aqui às vezes a gente segurava pra não vir pra prestar conta hoje em dia não hoje em dia não tem nada disso hoje em dia é só chamar que tá chegando rápido então quero dar os parabéns aos dois que estão aqui hoje quero dar os parabéns também a a massa da biblioteca e dizer o seguinte acho que a Cida Cida Almeida agora a massa já fez esse fez essa denúncia esses problemas todos acho que vocês tem que ser mais amiga possível pra tentar na hora que ela precisar ela te ligar ou você ligar pra ela e tentar resolver os problemas porque às vezes tem muitos probleminhas bobo que a gente deixa de resolver depois o tempo passa aí a gente vai ver pô deixei de resolver a bobeira poderia ter sido usurida então é isso que eu queria te falar e te dar os parabéns também o nosso prefeito pela obra da creche lá que tá ó obrigado graças ao vereador Pedro Graves eu também quero quero parabenizar a sua presença aqui Hélio e a da professora Cida porque é uma situação que surgiu aqui e ficou uma situação um pouco sem resposta e vocês vieram aqui pra poder sanar essa situação a gente sabe da dificuldade mas mais importante que o governo nessa casa estão em sintonia buscando resolver os problemas da nossa cidade e hoje é um exemplo disso parabéns e obrigado pela presença próximo vereador professor Rafael de Oliveira Tavares boa noite Cida Helinho a gente tá falando da Márcia mas a Márcia tá ali cumprimentar a Márcia cumprimentando a coragem dela porque hoje uma servidora concursada vindo uma casa política reclamar do seu ambiente de trabalho vai totalmente na contramão do estereótipo que as pessoas falam do servidor público o servidor não quer trabalhar ela muito pelo contrário ela veio falar da falta da falta de condições de trabalho então o apelo que eu vou fazer mas conhecendo a Cida e o Helinho Suzano eu tenho certeza que acaba sendo redundante de que ela não tenha problemas de assédios morais por conta disso que ela fez querendo trabalhar então a única pergunta que eu tenho certeza que isso também não é uma demanda de quatro anos não é uma demanda de três anos ela explicou aqui que é uma demanda desde 2016 então o apelo e a garantia que você tem Márcia com essa casa não vai ter nenhuma espécie de assédio moral com você nos procure mas não vai ser necessário que tem duas pessoas do lado esquerdo que não é à toa que é o lado do coração que são pessoas humanas pessoas sensíveis da mesma forma que o Celsinho falou há muitos anos atrás Cida vou contar uma história bem rápida eu sou o vereador mais jovem dessa cidade dessa cidade nessa legislatura eu entrei eu entrei uma eleição com 27 anos entrei aqui com 31 completando meu terceiro ano com 34 e falaram que políticos eles queriam fugir do povo eles queriam fugir também das responsabilidades por isso que acontece isso chamava o secretário mandava postergar eu acho que nunca na história dessa cidade essa cidadã veio aqui no dia 3 de dezembro nós nós propusemos a vocês e respondemos para que vocês estivessem aqui no dia de hoje porque essa casa aqui embora os políticos sejam muito malquistas mas não é a casa da mãe Joana não aqui a gente tem uma diretriz aqui a gente tem um regimento e a gente ouve todo mundo e ela veio aqui no dia 3 e hoje no dia 10 uma semana depois e por essa casa a gente tem até 15 dias para responder as pessoas e a gente agilizou o máximo possível para que a gente pudesse resolver isso e eu como professor que sou vereador que estou tenho prazo de validade que termina 31 de dezembro de 2020 quero fazer esse apelo Cida é final de 200 dias chama a Marcia para conversar Helinho tenha certeza que o problema não foi da sua gestão é uma demanda reprimida de muitos e muitos anos que mais uma vez essa casa foi chamada a responsabilidade para resolver que tudo tem problema na cidade as pessoas vêm na câmara porque as pessoas só chamam quem resolve quem fica de conversinha fiada está com o nome no SPC até hoje então Helinho e Cida quero te parabenizar Márcia essa casa é sua porta-voz como de qualquer um e vamos dar uma data vamos botar 2020 a biblioteca já no lugar adequado para a população obrigado secretário vereador com certeza como eu comecei dizendo aqui eu acho que a tribuna é o espaço para esse tipo de demanda mas eu também tenho que puxar a sardinha para o nosso lado nunca me nego nunca me nego tanto que dois dias depois eu já tinha entrado com o ofício pedindo a tribuna na quinta-feira só que não havia espaço regimental então estamos aqui com o maior carinho com o maior amor de forma nenhuma o nosso objetivo sempre foi a biblioteca é realmente importante o importante seja ela na educação seja ela na cultura seja onde ela estiver que ela exista isso é que é fundamental e os sonhos a gente sonha eles nem tudo que a gente quer nem tudo que a gente pede ao papai noel a gente consegue uma criança tem consciência disso fazendo essa comparação com o natal que nem tudo que pede ao papai noel ela vai conseguir mas com certeza ela vai ter respeito ela vai ter atenção às suas demandas e é isso que a gente sempre faz o governo Fernandinho Graça e Helio Suzano nesse ponto é inegável estamos sempre presentes para responder para atender de portas abertas procurando equacionar nem sempre conseguimos a solução ideal mas a gente busca ela a gente tenta resolver equacionar junto com a Câmara de Vereadoras parceiras sempre não significa que nós temos que estar o tempo inteiro de braços dados num casamento que até casais brigam até casais tem ponto de vista diferente mas o importante é que o bem comum esteja sempre norteando os nossos objetivos e aqui na Câmara existe isso o bem comum o espírito público nós estamos sempre sendo conduzido pelo espírito público e não pela próxima eleição mas pelo espírito público de resolver os problemas de buscar soluções para as demandas e equacionar os problemas é dessa forma que a gente está agindo e pode estar certo o vereador estarei sempre com o meu gabinete com a minha sala com onde eu estiver aberto para esse tipo de problema se o funcionário se sentiu mais à vontade aqui na tribuna é aqui que a gente vem resolver e amanhã a gente está conversando sem problema nenhum a gente está sempre aberto a resolver o problema de uma forma ou de outra secretária aqui atendendo o vereador Marquinho e o vereador Rafael Márcia podemos marcar dia 19 na Secretaria de Educação melhor horário você só entra em contato por favor que a gente agenda eu tenho certeza que esse dia tá bom o vereador Silvio Graça Marquinho e o vereador Rafael então tá bom vereador Saulo Correia boa noite presidente vereadores vereadoras assistência internautas que nos assistem pela rede bem eu estava conversando aqui com o vereador Silvio o mesmo aconteceu parecido o que está acontecendo agora com o nosso arquivo público o prefeito atual Fernandinho Graça pegou um arquivo público com uma dificuldade muito grande muita desorganização pessoas reclamando com razão de ter que ter documento público tem que ter um armazenamento adequado e hoje o prefeito solucionou esse problema tem um espaço adequado e enfim foi sanado o problema do arquivo público e agora o mesmo acontece com essa biblioteca municipal diga-lhe passagem ali a gente tem um acervo centenário histórico do município de Valença é importante ter ali guardar essa história dos munícipes eu gostaria aqui de consignar parabenizando a servidora Márcia pela coragem pela presteza e pelo dinamismo de ser uma servidora pública e ter vindo aqui e ter usado essa casa legislativa como outros como os outros pessoas já usaram para que a gente pudesse mediar que a função do legislativo nada mais é do que legislar fiscalizar o prefeito e tentar mediar situações que a gente não consegue de repente uma pessoa só uma cabeça só achar uma solução gostaria gostaria também de parabenizar você Alinho que tem feito um trabalho brilhante na secretaria de cultura você tem feito um trabalho brilhante como subprefeito a secretária silvicida também dispensa qualquer comentário acho que o valenciano tem que começar a ver as coisas boas do nosso município e eu convido a todos os valencianos que estão nos assistindo pela rede para vocês entrarem no portal G1 e ver que Valença hoje é uma referência em educação do nosso município não só em educação como também em saúde pública então a gente o valenciano gosta de torcer para o touro mas esquece de torcer para o toureiro então a gente tem que olhar as coisas boas do nosso município e vocês hoje aqui representam essa coisa boa representam essa gestão pública de austeridade de transparência e que está dando solução para esse problema que a servidora veio nos trazer então é isso eu não tenho pergunta eu só tenho a parabenizar vocês como agente público de achar uma solução sabe no dia que a servidora Márcia esteve aqui eu capitaniei e compartilhei com a ideia do vereador Marquinho de achar que a solução mais plausível seria a retirada da biblioteca da Secretaria de Cultura não por falta de competência não por falta de recurso e por falta de ter o Elinho ter um suporte técnico que possa fazer frente a essa demanda e levar para a Secretaria de Educação então foi feito a gente fica feliz de saber que isso está acontecendo e saber que o prefeito está no caminho certo conduzindo a prefeitura com todas as dificuldades que a gente sabe desses arrestos que vem acontecendo que essa falta de repasse que vem do governo tanto federal quanto governo estadual a prefeitura hoje de Valença é motivo de orgulho para nós valencianos e valencianas então é isso queria parabenizar você ali em parabenizar a Secretaria Cidão Meida e também você Marcia para você ter essa coragem de ter vindo aqui e torcer para que a gente possa ter uma biblioteca melhor principalmente com essa parte de acessibilidade principalmente com essa parte de digitalização do acervo público para a gente não possa não a gente mas os nossos futuros e as futuras gerações vir a perder essa nossa história obrigado Saulo Corrêa agradecer eu me lembrei aqui que ano passado 2018 quando a gente já discutia essa questão biblioteca eu estive até com Gustavo Abruzini jornalista estava o Paulo aqui agora que podia confirmar isso nós estivemos com Gustavo Abruzini porque havia uma proposta do Gustavo Abruzini que a gente levasse a biblioteca para a Academia Valenciana de Letras numa parceria com a Unifar que estava tirando todos os seus documentos históricos e levando para Santa Casa que inclusive estão aqui na Santa Casa mas isso acabou não deslanchando essa negociação que seria uma parceria público-privada com a Unifar e a Academia Valenciana de Letras já teria dado uma solução mas tudo vem no tempo certo não adianta a gente a gente se desesperar o importante é a gente ter isso aí que é boa vontade e determinação em resolver muito obrigado vereador por suas palavras tá aí a gente procura fazer o dever de casa conforme ele precisa ser feito próximo vereador vereador Silvio Graz boa noite secretário Edson Sano meu amigo vice-prefeito secretária Cida Almeida a gente que acompanha o dia a dia pela nossa proximidade do administrativo a gente sabe da luta de vocês principalmente da Cida que eu considero a Secretaria de Educação é uma prefeitura mais de 10 mil alunos quase 50 unidades escolares dentro da legislação Hélio nós temos aqui mandar essa mensagem ainda esse ano sim eu já tararia hoje mas a Tatiane voltou das férias hoje lá da procuradoria e ela já está desenvolvendo a mensagem mas ela tem que sentar com a Cida para adequar essa legislação com certeza eu acredito que sim que a gente tem essa agilidade aí para fazer isso é porque não é tão simples você vai mexer todo no organograma municipal questão financeira dotação orçamentária para a educação né então a gente acha que é uma coisa que realmente precisa porque nós temos ainda mais uma nós temos mais uma semana de câmara é semana e semana que vem né então nós temos que agilizar para poder com certeza vamos fazer todo o esforço aí para que dê tempo não tem o orçamento ainda não é isso o mais é parabenizar porque a gente que acompanha como eu disse todas as dificuldades né do município não só essa casa principalmente executiva a gente enfrenta de frente né chama a responsabilidade para nós discutimos e vamos retentar resolver da melhor maneira possível a gente não é muito de levar o problema antes para a internet levar as dificuldades para a internet para fazer toda aquela politicagem não é chamar o problema sentar e tentar resolver acho que muitas coisas nós resolvemos nesses três anos de governo coisas que estavam se arrastando há mais de dez anos no município há mais de dez anos então é importante mais essa dificuldade tenho certeza não mais se tratando de vocês dois e mais o nosso jurídico Cida Almeida também é cansada mas mais essa só viu Márcio dia 19 ela consegue já assimilar mais essa grande sala de aula que vai ser a biblioteca dentro da sua secretaria frisar Silvio é a confiança do prefeito Fernandinho Graça a confiança que ele deposita na gente a autonomia que ele deixa para a gente para a gente resolver essa questão nós já levamos o pacote pronto para ele ele na mesma hora é o correto tudo bem isso é importante mais isso faz com que as coisas aconteçam de fato obrigada vereador eu estou cansada assim bastante tá mas eu como vereador Marquinhos falou ali demanda todo um processo burocrático a educação sim a gente consegue articular a gente consegue inserir propostas projetos no par que é o plano de ações articuladas mas precisa estar dentro de uma legalidade precisa de ser muitos detalhes então também não pode ser uma uma proposta uma emenda sem que esteja casada com a legislação de uma de um ministério público desculpa de um ministério de educação então a gente tem que ter muito esse cuidado mas eu tenho certeza que independente do tempo seja a semana que vem ou seja na outra vai funcionar de uma forma correta primeira coisa conforme eu já marquei com a Márcia é a gente alinhar e ver aquilo que a gente vai poder traçar traçar um cronograma de ações para que a gente não atropelhe não é a Márcia e aí depois corrigir é muito pior então o cronograma de ações ele faz parte de todo o planejamento tá bom último vereador eu só quero fazer uma colocação vice-prefeito secretário de cultura e turismo eu eu e secretário de educação Cida Almeida eu acho que uma das maiores nobreza do ser humano é às vezes e tomar uma decisão mais acertada e nada mais acertado de que uma biblioteca pertencer a secretaria de educação até mesmo que a secretaria de educação tem o sua verba própria tem uma estrutura muito mais ampla muito mais expansiva do que a sua secretaria de cultura e turismo cultura e turismo é pra gente organizar enfim as feiras organizar os eventos organizar outros segmentos inclusive que não tem muito mas são secretarias que uma se depende da outra integrada mas muito acertada e tá de parabéns a gente tem certeza e convicção que a secretaria de educação a cultura a educação e a saúde na educação pública vai estar sempre aquém da necessidade a gente sempre tem que buscar algo mais melhorias mais projetos pilotos projetos pioneiros e é o que a gente vê que vem ocorrendo com toda dificuldade mas na questão no quesito que nós estamos tratando aqui hoje a pauta da biblioteca tá de parabéns eu acho que é por aí e a gente tem que buscar é isso aí transformar através da educação fica à vontade secretária secretário para suas considerações finais que a pauta hoje está extensa agradecer presidente para essa condução firme de vossa excelência aqui à frente da câmara nós temos feito várias parcerias aí temos né estado juntos sempre aí e eu acho que é dessa forma que o povo quer realmente o povo cansou daquela política do destruir né o povo quer construir o povo quer pontes quer diálogo quer ações ele não quer disputas pessoais entre as suas autoridades ele não quer disputas pessoais por poder ele não quer disputa de egos ele quer disputas pelo bem comum ele quer que os problemas sejam resolvidos eu acho que é dessa forma não tenho eu tenho a maior humildade de estar aqui hoje e o maior orgulho também de estar aqui hoje dizendo que nós tínhamos ciência todos nós temos ciência da situação da biblioteca e nós temos que resolver esse problema e nós estamos resolvendo isso que é importante muito obrigado a vocês e uma boa noite eu faço minhas palavras do nosso vice-prefeito e agradeço a oportunidade e estamos aí o que for preciso a gente sempre sempre que necessário a gente vem tá bom vereador muito obrigado boa noite a todos vamos agora obrigado secretário secretário fiquem à vontade para assistir nossa sessão ou fiquem à vontade para se retirar vamos agora a resposta aos requerimentos e indicações boa noite a todos resposta aos requerimentos e indicações o gabinete do prefeito enviou para o professor Rafael que eu pedi quanto que foi repassado ao Unifá nos últimos 12 meses foram repassados 26 milhões 104 mil 520 mil reais e está atrasado há mais de 3 meses e tem também ao vereador Pedro Graça pedindo dilação de prazo do processo sobre o vigiágua a questão do plano de amostragem de vigilância de água aqui do vereador Pedro Graça chegou aqui em mãos do dia 4 de dezembro do senhor Francisco de Paula dos Reis de Lima brasileiro solteiro advogado com a carteira da OAB domiciliado na rua em Chacrinha pelo presidente requer o uso da tribuna da casa no dia 10 de dezembro dia internacional dos direitos humanos com o intuito de externar e satisfação dos moradores do Instituto Conservatório do Paraná e do primeiro distrito e demais munícipes em relação ao péssimo serviço prestado pela SEDAI bem como diante de sua eminente saída de violências por pontos de vista acerca do modelo de gestão que entendemos fundamental para que tenhamos uma água e esgoto de qualidade com tarifas que atendam as demandas da nossa população a data é simbólica será água bem pública e direito humano informamos solicitamos o uso da tribuna dessa casa no ano passado e fomos ignorados o que vamos expor é fruto de muitas lutas tanto no âmbito da justiça através do processo que encontra-se no STF Valença 4 de dezembro Francisco de Paula dos Reis Lima por favor eu peço a presença dos senhores vereadores presentes na casa para que se faça presente no plenário por favor senhores vereadores chegou esse esse requerimento aqui e eu quero que os presentes o pessoal presente na assistência por favor pede seus vereadores presentes na casa por favor então chegou aqui foi protocolado no dia 6 do 12 de 2019 o requerimento o ofício pedindo uso de tribuna feito pelo senhor Francisco de Paula dos Reis Lima eu quero deixar de antemão é comunicado que eu tenho que por obrigação como presidente da casa seguir um regimento regimento interno da casa legislativa pois por isso é esse requerimento colocado aqui hoje em respeito a todos principalmente principalmente a todos vocês que se deslocaram moradores dos distritos que a gente sabe a dificuldade de acordo com o regimento interno da casa capítulo 3º do plenário artigo 82 o plenário é o órgão deliberativo e soberano da casa da câmara municipal constituído pela reunião de vereadores em exercício em local forma e número de estabelecimento da lei orgânica do município do município então no capítulo 3º do plenário artigo 84 diz que o plenário é soberano sobre a decisão porque quando foi feito o pedido de ofício pelo senhor Francisco de uso de tribuna o regimento o plenário é soberano mas o regimento diz que a data será marcada pela mesa diretora e não foi estabelecido pela mesa diretora a data de hoje mas lembro que no artigo 84 o plenário é soberano e na resolução 230 por favor senhores vereadores na resolução 232 de 12 de novembro de 84 inciso segundo fica ressalvo o direito de uso de tribuna livre em qualquer horário mesmo sem requerimento a critério do plenário a visitante para a exposição de assuntos técnicos científicos e para autoridades constituídas então em cima disso em cima disso eu peço ao plenário da casa que por voto decida sobre o uso de tribuna no momento pelo senhor Francisco ou não eu quero que vocês compreendem o a minha posição de presidente e dando a deliberação ao plenário primeiro vereador na ordem na ordem horária aqui primeiro vereador vereador Pedro Graz senhor presidente a gente sabe da nossa legislação e o cidadão que enviou ele também sabe que nós temos que respeitar o regimento isso aqui é sagrado nessa casa mas também em respeito as pessoas que estão aqui nós como plenário somos soberanos eu acho que de acordo com o regimento eu acho que a gente tem nada a ver a gente que pode pode liberar mas eu digo ao senhor que nós vamos abrir um precedente para que qualquer pessoa que vem aqui e peça para usar a tribuna nós não vamos poder negar porque o direito é são iguais a gente tem que respeitar todo mundo então a gente só não pode esquecer disso mas eu não tenho nada a conta não não eu não estou eu não estou falando sobre essa situação eu estou falando que se vier uma outra pessoa questionando a mesma situação o regimento vai valer da mesma maneira que está valendo para hoje tanto o regimento vai valer que se o plenário a maioria decidir por negar o uso da tribuna os senhores vão ter que entender o meu posicionamento negando o uso de tribuna independente de depois se reunir com os vereadores segundo o vereador vereador se é o sim do bar eu queria fazer uma questão de esclarecimento do regimento interno houve um protocolo nós tínhamos regimentalmente até quanto tempo para avisar ele em relação a isso então a gente está regimentalmente em cima da nossa lei a gente está dentro do nosso prazo então deixa eu só fazer uma questão de esclarecimento então é como se eu fosse para o juiz e pedisse para ele marcar comigo o horário que fosse mais conveniente para mim é isso? então presidente o que eu quero fazer é uma questão respeito as pessoas que vieram aqui eu acho que uma coisa é o senhor falar outra coisa são as pessoas serem ouvidas e resolver o problema delas então se o senhor quer saber a minha opinião eu vou ser muito franco esse senhor ele tem 15 dias para a gente responder ele pode utilizar após os 15 dias e acabando a sessão a gente ouve as pessoas as pessoas falam o que elas quiserem para que a gente também possa respeitar a lei porque se não vai chegar uma pessoa que agora eu quero utilizar o plenário da câmara a câmara é a casa do povo as pessoas tem que falar o que quiser e não serem massa de manobras então eu acho presidente a gente tem 4 horas de sessões eu acho que a gente pode ouvir a população a população tem o direito de falar de não ser enganada eu acho acima de tudo mas vou dar o exemplo daquela moça ali que é servidora da prefeitura ela veio aqui no dia 3 de dezembro 3 de dezembro e respeito a ela no dia 10 nós convocamos o vice-prefeito e a secretária de educação então se é uma excepcionalidade em respeito das pessoas que estão aqui a gente pode ouvir as pessoas mas eu acho que eu sou conta de mudar a regra do meio do jogo sendo que nós tínhamos até 15 dias para responder então eu vou dar um exemplo presidente eu vou quinta-feira para Brasília agora então se eu protocolar lá no congresso nacional falar que eu vim de Valença que eu quero usar a tribuna do congresso nacional por conta do grande problema que a população do Brasil está enfrentando vai ser quebrado o regimento da câmara dos deputados porque eu vim de longe para falar seu vereador eu acho que eu não fui eu acho que eu não fui os vereadores aqui eu estou seguindo o regimento interno da casa aonde diz que para qualquer um cidadão que solicite primeiro esse o ofício eu tenho que colocar para ser lido o ofício foi foi protocolado no dia 6 então ele tem que entrar na leitura da ordem do dia e eu não estou de forma nenhuma de forma nenhuma quebrando o galho de ninguém eu não estou quebrando o galho de ninguém eu estou lendo o capítulo terceiro quem tiver o regimento aí se não tiver aqui do artigo 84 que diz que o plenário é órgão deliberativo e soberano na câmara municipal então só para concluir só para concluir eu acho que a gente deveria dinamizar a questão e peço aos senhores que a gente vote e justifique o voto mas a gente posta da andamento já teve o voto do vereador Pedro e o vereador professor já votou em votação já? já está em votação não a gente está discutindo né presidente eu quero usar o meu direito eu discute mas discutindo eu também gostaria de ter uma questão de ordem eu também quero usar por uma questão de ordem só um minutinho vereador eu quero usar meu tempo regimental para falar só por uma questão de ordem até em respeito ao cidadão que veio pedir só para o senhor e as pessoas que vieram de fora de conservatório entenderem como é que não existe ninguém aqui contra o uso de tribuna só que a gente é uma casa a gente respeita as leis e o que sempre acontece aqui na casa até mesmo o dia que a senhora Marcia veio aqui com a advogada ela teve que fazer preencher um requerimento pedindo para usar a tribuna e aguardar todas as pessoas com todo respeito ao presidente que é uma pessoa que eu tenho todo respeito mas nunca aconteceu aqui eu estou no meu segundo mandato eu nunca vi acontecer o uso desses dois regimentos aqui na casa presidente então eu estou em número grau e gênero nada pessoalmente respeito todas as pessoas que vieram mas vamos colocar em votação agora eu vou manter o meu voto porque eu não posso ser hipócrita em respeito a todas as pessoas que vieram aqui e esperaram a ser marcado inclusive a senhora Marcia que está sentada ali e teve que esperar com a advogada dela marcar a dada para ela vir aqui usar a tribuna e ser escutada e foi resolvido está sendo resolvido o problema dela que era de suma importância e urgente e foi marcado agora hoje porque é uma coisa não sei porquê excepcional foi então uma excepcionalidade não é mesmo novo vereador não estou entendendo então eu vou votar com a consciência tranquila peço desculpa a vocês mas eu nunca vi acontecer diferente aqui na casa eu não tenho medo de internet não tenho medo de ninguém falar nada estou com a minha consciência tranquila porque essa casa tem um regimento ela sempre foi pautada no regimento que tem que ser respeitado em todos os lugares eu conheço o regimento presidente vou votar de acordo com a minha consciência e acho que o senhor também deveria fazer porque o senhor nunca chamou esse pra ser votado aqui e já tiveram várias pessoas que vieram aqui inclusive a senhora massa que está sentada ali no dia que ela quer ver com a advogada dela pra ser escutada não foi jogada ela não foi escutada porque sempre foi nessa casa sempre foi assim enfim respeito vossa excelência espero que vossa excelência respeite respeite então só um minutinho respeite então a minha postura assim como eu estou respeitando de todo mundo aqui meu voto é exatamente igual ao do vereador novo vereador Rafael muito obrigado boa noite eu quero eu quero eu quero defender eu quero defender por favor eu quero defender o porquê do não uso da tribuna tá bom eu só gostaria de dizer o seguinte que não não pode eu tenho que seguir o regimento do senhor Chico não pode não pode doutor doutor não pode não pode não pode não pode não pode se o senhor fizer dessa maneira eu vou eu vou vetar a palavra vou falar vetar a palavra doutor Saul por favor peço respeito o senhor colocou aqui o plenário o senhor não tinha necessidade de colocar isso em votação o senhor tinha que seguir o regimento eu acho que o senhor está errado em colocar isso em pauta o senhor está criando problema aqui com o plenário aqui essa questão que o senhor não poderia ter feito isso eu sou contra a abertura agora da palavra agora qualquer um chegar aqui entra com o requerimento e vai vir no mesmo dia não existe um protocolo que sempre tem que ser seguido e o senhor quebrou o protocolo na casa mas pra que o senhor está me gostando do senhor eu tenho certeza que o senhor está no regimento o senhor não autorizar o senhor está criando problema presidente eu quero fazer um encaminhamento de voto então meu voto é contrário presidente olha só eu tenho três minutos regimentalmente em relação a isso o grande problema cidadão quero falar pra você de conservatória que não tem nenhum viés partidário não tem nenhum viés político que você veio pra cá pra querer saber o problema da tua água de conservatória que é isso que a gente tem que conversar aqui em nenhum momento o proponente desse requerimento teve uma resposta positiva que usaria o tribuna hoje então os senhores foram enganados então a minha proposta aqui hoje em respeito ao senhor e a senhora aqui que eu posso entrar no debate ideológico de quem defende aborto de quem defende maconha mas eu não vou entrar nesse debate aqui presidente o meu debate é o seguinte em respeito ao senhor e a senhora eu votarei contra porque senão eu vou estar rasgando aquilo que eu mais defendo que é a lei orgânica que é o regimento mas eu me coloco totalmente à disposição pra ouvir o A o B os senhores de conservatória pra que vocês saibam e que pé e cabeça que está o problema que trouxe esse promonente aqui porque pela lei senhoras e senhores nós temos 15 dias pra fazer isso e a casa do povo é pra ouvir a população mas o que não pode é manobras políticas partidárias pra que sejam massas de manobra pra que causam uma saia justa nas pessoas aqui o vice-prefeito esteve aqui a secretária de educação esteve aqui porque aquela cidadã ali esteve aqui antes desse requerimento entrar aqui e foi marcado pra vir aqui hoje então ninguém é contra ninguém meu amigo minha amiga que está me assistindo aqui o que nós estamos fazendo é pela legalidade pra que não haja massa de manobra em relação a isso então presidente o meu voto é contrário mas que após a sessão nós possamos ouvir não só o A o B ou C ouvir todo mundo pois nós temos um vereador aqui que foi em Brasília no Supremo Tribunal de Justiça que conhece mais do que todo mundo nesse processo o vice-prefeito que estava aqui faz parte da comissão de transição da água então nós temos etapas já foram na prefeitura perguntar porque o prefeito ele tem a sua responsabilidade mas pra encaminhar o voto vereadores se nós dermos um precedente pra um advogado ligado ao partido de extrema esquerda que vai ter um momento de falar aqui podia ter falado em 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mas eles que defendem a extrema esquerda eles querem fazer palanque político o sofrimento dos outros e eu não vou ser conivente o senhor vai ter um momento de falar aqui que eu tenho certeza que muita gente quer falar muita coisa pro senhor só quer palanque o senhor vai ter aqui mas no momento certo respeitando o regimento interno então eu quero pedir a cada vereador pra que não rasga o regimento até porque presidente com todo respeito a vossa excelência o regimento é interpretativo pode-se usar o voto do plenário pra algumas coisas e pra outras não o senhor de forma republicana no mandato de presidente da câmara o senhor tá querendo democratizar pra quem vê então pra terminar vou votar contra mas os senhores e as senhoras de conservatória que quiserem vocês falarem e o senhor também que é filiado ao partido político foi candidato a prefeito enfim que é um direito cidadão do senhor se quiser falar a gente vai estar aqui pra ouvir mas no tempo regimental seguindo as leis desse país e as leis da câmara que é o regimento interno então senhores vereadores não vamos dar um precedente para que comecem a fazer algazarras para que comecem a não exercer o direito democrático de direito de cada um que isso não foi que muito bem falar vou dia 10 que é o dia nacional dia ABC tudo bem mas as casas tem as leis tem os respeitos tem as diretrizes as nossas aqui já foi feito uso da tribuna presidente então fica o meu encaminhamento contrário uso da tribuna dele hoje que se respeite os 15 dias e se os senhores quiserem ser ouvidos vou ser o primeiro aqui pra ficar até meia noite duas, três horas da manhã ouvindo os senhores obrigado presidente governador Celsinho presidente está marcado para ele usar a tribuna hoje? não então não então marca uma data olha gente muito boa noite presidente eu tenho que concordar com o doutor Saulo presidente não havia necessidade de ter colocado isso aqui no plenário porque já havia o prazo regimental de 15 dias que o senhor Francisco pediu o prazo de 15 dias eu sou favorável que você use você sabe que a minha o plenário não pode se não vira não pode ele deu entrada nesse pedido desse pedido ele deu entrada em 5 dias ou 6 dias então tem o prazo regimental não houve resposta Francisco houve resposta pra você vir aí hoje usar a tribuna não houve então a gente usa aqui a coisa certa a gente não está aqui de brincadeira se o Francisco tivesse obtido a resposta da câmara formal olha está agendado o uso da tribuna pro senhor no dia 10 Francisco podia comunicar a todos comunicar a todos e pode o sorriso não pode se manifestar o plenário por favor eu quero que entenda Marquinhos então nos chama pra lá pra cá olha é o maior prazer ouvir a todos é o maior prazer pra gente esclarecer tudo porque tem muita gente que está aí na tribuna que nem sabe o que está acontecendo pra nós vai ser uma oportunidade de esclarecer tudo todos já viram a minha posição eu já me manifestei várias vezes na tribuna explicando o que acontece com o contrato da CEDAI então o que acontece se houvesse se houvesse a resposta pro Francisco usar ele teria o direito de usar hoje não teria nenhum problema ele teria que comunicar a todos tá dizendo Francisco eu estou errado eu não estou você sabe disso se houvesse a resposta formal agendada ele podia mas ele não ele pegou e chamou a todos pra virem na câmara como se hoje ele poderia usar a tribuna entendeu mas não foi isso não foi essa a resposta então é só isso que eu quero esclarecer pra vocês se não parece parece que a câmara não quer dar voz a vocês agora mais importante do que o Francisco usar a tribuna mais importante é que todos vocês possam falar a gente vai só um minutinho presidente pra terminar a gente vai o Sandra não pode falar o plenário não pode se manifestar a gente tem o maior respeito vamos ouvir a todos vocês o que que acontece a gente quer ouvir a vocês não queremos ouvir só a tribuna não assim como eu e Rafael conversamos aqui fora antes queremos conversar com todos vocês aqui em cima tem uma sala onde todos vão poder falar desde que seja uma reunião ordeira educada porque aqui todo mundo se conhece aqui ninguém é inimigo senão parece que alguém quer ser inimigo do outro eu parto eu parto do princípio do diálogo sou amigo de todo mundo respeito todo mundo então como eu sou de conservatória eu tenho eu tenho o maior respeito pelo meu lugar e pelas pessoas eu quero que nós tenhamos diálogo pra explicar a vocês o que que está acontecendo porque senão vocês não têm o entendimento do que realmente está acontecendo então é importante que tenhamos uma reunião onde todos possam falar tá a minha ideia ah não vai poder usar o plenário quem quiser depois vamos subir Rafael vai eu vou acho que vamos ali pra cima a gente conversa educadamente falando e ouvindo porque ninguém é do ano da verdade então a minha proposta é essa vai ser o maior prazer e eu voto eu voto mesmo quebrando o regimento mesmo quebrando o regimento tá porque vocês vocês foram trazidos aqui enganados porque não houve resposta não houve resposta de ele usar a tribuna por favor não pode eu peço eu peço o plenário eu peço o plenário eu peço o plenário que não se manifeste eu voto a favor de usar a palavra eu sou a favor eu sou a favor de usar a tribuna tá Chico Marquinhos eu sou a favor tá bom Silvio Graça Silvio Graça presidente eu achei eu sei mas eu não posso eu tenho que eu tenho que respeitar o regimento eu tenho que eu tenho que respeitar o regimento eu peço o plenário pra não se manifestar o plenário não pode se manifestar por favor Silvio Graça vereador Silvio vereador Silvio vereador Silvio presidente eu concordo com meus pares em termos de duas irresponsabilidades primeiro de quem organizou né sem ter a legalidade o dia certo da uso da tribuna por favor vereador vereador Silvio vereador Silvio o plenário não pode por favor gente então vamos vereador conforme eu disse vereador duas irresponsabilidades em relação a essa questão tão né logicamente que a gente tem o maior prazer de conversar com o pessoal de conservatória não é respeito desse desse problema que é o problema da CEDAI lá está ocasionando vários né distúrbios irregularidade enfim mas dentro do regimento presidente eu acho que nessa casa já teve caso aqui né de greve de professores de greve de professores e o CEP querendo usar a tribuna em plena greve 70 dias parado e nós obedecemos o regimento tem que se resolver dentro do prazo certo então eu acho que tem essas questões tem que ser muito bem resolvidas dentro da legalidade presidente vereador Saulo Correia presidente eu sigo o regimento vereadora Fabiane presidente boa noite a todos boa noite a vocês moradores principalmente aqui do distrito de conservatória eu é é um posicionamento muitas das vezes quem é político é assim tem que tomar uma posição eu voto a favor e convido o senhor a participar e construir a solução fora a sedar junto com a gente tá obrigada vereador Marcelo por favor eu peço mais uma vez eu quero que vocês entendam a sessão já está pesada a assistência pelo regimento não pode se manifestar eu peço por favor vereador Marcelo boa noite a todos presidente eu tenho esse entendimento também do regimento mas eu já vi muitas vezes esse regimento ser rasgado aqui nessa casa e eu sei a dificuldade desses moradores de vir aqui na sede porque eu sou distrito né então em favor desses moradores que estão aqui respeito a eles que estão aqui não o palestrante o palestrante mora aqui é fácil de vir aqui todas as sessões praticamente ele passa por aqui mas em respeito aos moradores do distrito conservatório e outros distritos não sei se tem mais alguém eu aprovo a fala aí de quem for do seu Chico e sinceramente presidente eu falo sempre isso aqui o que estão fazendo com conservatório não vão fazer com Santa Isabel eu vou brigar nós vamos brigar essa casa o presidente já disponibilizou o jurídico dessa casa aqui a gente vai para o ministério público instalar hidrômetro em Santa Isabel e a conta pode chegar a qualquer momento se é um temor mas isso não vai acontecer então em respeito a essas pessoas o meu voto é esse presidente eu também sou fiel ao regimento porém eu vou permitir a fala aliás não tenho esse poder eu acho que é um constrangimento desnecessário para a gente eu acho que foi uma série uma desastrosa da mesa eu acho que foi omissão da mesa de trazer isso para a gente aqui acho que é desnecessário acho que é um erro que vocês precisavam se refletir antes de trazer isso para cá acho que essas pessoas também coitadas vieram na esperança de ver uma melhora de um sistema de água e esgoto que a gente já vem lutando há três anos para sair eu fui primeiro a levantar essa bandeira da saída da SEDAI aqui tenho trabalhado disso de forma aprofundada mas acho que também a fala não vai influenciar em nada eu acho que pela irrelevância da pessoa que vai falar e da condução da coisa para mim não tem dificuldade nenhuma como nessa como nessa questão que é uma votação de maioria simples eu enfim eu sinceramente eu peço não foi acredito em quem quiser não foi proposital eu recebi o regimento aqui os artigos foi lido tirei de dentro do regimento peço sinceramente desculpa aos meus pares meus colegas vereadores se eu sinceramente falei agora eu vou colocar o resultado da votação de sim para uso um dois três quatro cinco para não uso um dois três quatro cinco seis eu quero eu quero passar que foi eu vou marcar uma data junto com o Mirra para um uso da tribuna mas perdeu senhor presidente por favor eu sugiro que eu sugiro que eu sou marco para a próxima quinta-feira o uso da tribuna se o a próxima quinta-feira como foi sugerido pelo doutor saulo vai ser vai ser comunicado ao seu doutor francisco o uso da tribuna oficialmente então fica já marcado para a próxima quinta-feira próxima quinta-feira dia 12 dia 12 é o uso da tribuna pelo seu francisco pois não virador quero só justificar minha ausência infelizmente eu não vou estar aqui porque eu tenho uma audiência em Brasília no Ministério da Cidadania infelizmente eu queria muito queria muito estar aqui para a gente ouvir porque eu fico muito triste se puder passar para a terça e eu quero me solidarizar eu sugiro passar para a terça que eu acho que uma relevância tão importante vossa excelência eu queria muito todos estejam aqui e presidente o poder é a mana do povo que elege seus representantes então vocês moradores de conservatória eu queria deixar um adendo a vocês vocês tem quatro representantes legítimos que conhecem como ninguém o andamento dessa casa então aquilo que diz respeito ao distrito de conservatória nada mais justo para vocês perguntarem a eles que foram eleitos para isso e outra coisa presidente o regimento que o senhor leu e eu quero fazer uma meia culpa foi desastrosa mas eu quero falar que eu me incluo fora dessa vereador David o presidente leu que o plenário decidia não que nós estivéssemos rasgando o regimento ele também que teria 15 dias para responder então quando a gente nega em nenhum momento a gente feriu aquilo que está escrito ninguém feriu não tem censura não tem nada porque essa turma da esquerda gosta gosta de ficar falando na internet que foi censurado de Lula Libre essas coisas todas então deixar bem claro você cidadão consciente existe um regimento que é a lei que norteia essa casa aqui que nós que fomos eleitos com voto popular e nós temos as comissões volta a dizer morador de conservatório vou ficar até o final se os senhores quiserem arguir sobre qualquer tema aqui estarei e aqui estarei na próxima sessão tá bom presidente então obrigado então fica para o dia 17 é presidente só para relatar que olha o solicitante nem ficou para ouvir o dia que vai ser agendado para ele mas a gente vai comunicar tá bom vou continuar com a leitura dos pareceres parecer cadê os pareceres comissão leitura dos pareceres eu estou com requerimento de urgência do projeto de lei ordinária da vereadora Michele do vereador Silvio sobre a questão do uso de fogos de artifício de classe C no âmbito do município de Valença e das outras providências para ser votado hoje e a autorização do concurso público para aprovimento de cargos em vacância no quadro servidores do poder executivo municipal tá aqui a leitura isso aqui é requerimento de urgência do projeto da vereadora Michele do vereador Silvio dos fogos de artifício e também da autorização de realização do concurso público para aprovimento de cargos em vacância do quadro servidores do poder executivo municipal o requerimento de urgência 435 de 2019 vai discussão única de votação na ordem do dia de hoje leitura dos requerimentos agora para a leitura dos parecer da comissão permanente de serviços públicos obra urbanismo infraestrutura e transporte que autoriza a realização do concurso público para aprovimento de cargos em vacância do quadro de servidores do poder executivo municipal dando outras providências projeto de lei assunto objetivo atender a solicitação da secretaria municipal de fazenda através de um memorando 342 que requer a abertura de concurso público para preenchimento de cargos e vacância seu quadro de servidores que sejam contador assessor fazendário 2 técnico de contabilidade auditor fiscal e fiscal de tributos o voto é pela continuidade da tramitação e aprovação sala das comissões 5 de dezembro professor Rafael Michele Cabral e Martinho da Saúde requerimento de urgência 435 de 2019 para discussão única e votação na ordem do dia vamos as proposições apresentadas serão encaminhadas aos nobres aos edis respectivas comissões vamos agora para a leitura dos requerimentos requerimento de urgência está aqui parecer da comissão de meio ambiente que proíbe os usos de alforgo de artifício classe C e D no âmbito do município de Valença e da outras providências o voto desta comissão na pessoa de seu relator opina pela continuidade da tramitação e aprovação do projeto de lei ordinada Marcelo Moreira o relator e acompanha Michele Cabral e o David Nogueira agora a leitura dos requerimentos requerimento 432 o vereador Pedro Graça encaminha o presidente do DR Uruan localizado a presidente Vargas o recapeamento da RJ 143 que vai até a RJ 145 até o distrito de Juparaná o trecho da RJ 143 então é 145 do distrito de Juparaná necessita de recapeamento com urgência pelos inúmeros buracos em todo o percurso este é o principal acesso da sede do município ah o Pedro não está suspende o requerimento do vereador Pedro que ele não se encontra presente não vou ler o meu requerimento requerimento 433 do vereador professor Rafael ele requer que seja indicado ao prefeito o número de funcionários que ocupam vagas reais e número de vagas flutuantes da qualidade de vereador e tendo uma de suas atribuições fiscalizar a administração pública as informações requeridas se fazem necessárias para avaliação dos campos de atuação dos funcionários em questão e verificação de como está sendo desempenhada as atividades ressalvas a importância das informações requeridas em razão da audiência pública realizada no dia 4 de fevereiro de 2019 para discussão do projeto de lei 75 de 2019 que teve aprovação posterior no dia seguinte da sessão da Câmara de Vereadores Valença 10 de dezembro vereador professor Rafael requerimento 433 de 2019 do vereador professor Rafael de Oliveira Tavares enquanto em discussão não tendo quem queira discutir em votação aprovado requerimento 434 do vereador professor Rafael ele requer que seja enviado ao prefeito municipal requerendo informações da Secretaria de Serviços Públicos e Transportes bem como outros respectivos responsáveis se foram formalmente avisados sobre a diminuição de veículos pela empresa de ônibus que cumpre a linha dos bairros Osório Varginho e Cambota e tendo sido avisada quais ações que estão sendo tomadas para a compensação do corte da prestação desse serviço para que não ocorra prejuízo aos usuários na qualidade de vereador e presidente da Comissão de Serviços Públicos obra urbanista infraestrutura e transporte dessa casa torna-se efetivamente importante as informações requeridas a fim de sanar o problema público vistas as inúmeras reclamações de usuários da linha Osório Varginho e Cambota em razão da diminuição de horários das linhas dificultando e trazendo transtornos irreparáveis para alguns usuários que dependem tão somente deste meio de transporte importante salientar que estudantes não pagam passagem e confio no ano eleitivo não há motivo para que haja redução da prestação do serviço pois o fluxo de usuários pagantes regular não sofreu alteração Valença 10 de dezembro vereador professor Rafael requerimento 434 do novo professor de Oliveira Tavares enquanto em discussão não tendo quem queira discutir em votação aprovado agora vamos para a leitura das indicações presidente a questão de ordem gostaria de apresentar um requerimento verbal uma moção de pesar a dona Irene lá de Santa Isabel falecimento dela na tarde de ontem a dona Irene Pires uma pessoa que liderava lá terceira idade participava da igreja de várias atividades então deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família e que Jesus abençoe a todos eu gostaria de ter essa moção de pesar presidente a moção de pesar conforme o regimento é acatada está acatada a moção de pesar do vereador Marcelo Santos Abel vamos agora vamos agora para a leitura das indicações indicação 536 do vereador Saulo Correia ele indica que seja responsabilizado a secretaria que seja feito um reparo no sistema de esgoto no final da rua Doutor Figueiredo em frente ao número 1598 próximo ao posto universitário no bairro Aparecida foto de Enete demonstra o grave problema de vazamento do esgoto no local moradores desta localidade procuraram por outro vereador a fim de requerer que seja feito um serviço de melhoramento de reparo do sistema de esgoto que seja colocado em manilhas adequadas pois o vazamento está invadindo os imóveis situados abaixo ocasionando mau cheiro e preocupando os moradores com risco de abalar a estrutura de seus imóveis esse mesmo vazamento está formando grandes erosões impedindo e dificultando a passagem de veículos local sala de sessões 10 de dezembro vereador Saulo Correia vereador Saulo Correia indica a troca de uma lâmpada na rua voluntários na pátria do bairro Belo Horizonte próximo à casa para 142 a foto em anexo mostra o local escuro onde a mesma não está funcionando moradores vieram nos procurar pedindo para fazer a substituição da lâmpada pois é um local de muito movimento devido ao colégio ser feito à faculdade para melhoria de visibilidade e segurança pedindo que fosse trocado o mais rápido possível sala de sessões 5 de dezembro vereador Saulo Correia vereador David Nogueira indicação vereador David vereadora Michele Cabral indicação 540 solicitando que disponibilize um vigia para o PSF do bairro João Dias atendendo a justa solicitação dos moradores do bairro e solicito exposto acima trata-se da preocupação dos moradores e deixe a vereadora preservar o patrimônio público municipal uma vez que não é referido o bairro já vem ocorrido diversos casos de depredação do patrimônio público sala das sessões 10 de dezembro vereadora Michele Cabral o vereador David Nogueira requer a presente Câmara Municipal de Valença indicação em caráter de urgência para fins indicar o prefeito municipal de Valença que através da Secretaria Municipal de Serviço Público realize a manutenção das vias internas do bairro Biquinha as seguintes ruas Vovó Norico Carlos Belo Lisboa Sebastião Raimundo João Machado Dias Oscar Eugênio Té Santa Augusta Maria da Conceição Braga Edson Diesta Pânfilo Tavares Beco José César Beco dos Acados Travessa Passavim Rua do Campo Velho Beco dos Guidas e Morro do Queirozeno em visitas referidas às ruas percebi uma extrema necessidade de melhoria no local como a manutenção da limpeza capina além de pintura do meio-fio e reparo nas calçadas a rua se encontra em estado precário com as calçadas deficientes de mobilidade em Mato Alto destacando que existe obstáculos colocados pelos moradores contra o código municipal de obras sala de sessões 10 de dezembro vereador David Nogueira vereadora Michele Cabral indica que envia a equipe da vigilância sanitária para fiscalizar e tomar as devidas providências com relação à atribuição ela conferida por meio do decreto 53 vigente dizer lá pela engenharia habitacional do município no terreno da rua Dom Rodolfo Pena em frente ao posto de vigilância e saúde trata-se de um pedido dos moradores da referência da rua que vem reclamando de não sabem a quem pertence o terreno sem ter como solicitar providências quanto a manutenção e capina no local o terreno encontra-se com um mato muito alto que propicia a proliferação de insetos corredores e animais persuantes que invadem as resistências gerando temor aos moradores que temem pela ocorrência de acidentes além disso é possível que o local propicia a formação de criadores para a área de Egipto mosquito transmissor de zico chico zica chico cunha frebe amarela tornando-se assim um macrofoco de semidador das arboviroses sala de sessões 10 de dezembro vereadora Michele Cabral vamos agora após o deferimento das indicações vamos agora para o uso da tribuna dos seus vereadores primeiro vereador doutor Saulo segundo vereador David Barbosa terceira vereadora Fabiane Vasconcelos obrigado presidente terceiro vereador quarto vereador Fabio Antônio não vou fazer o uso vereador Marcelo de São Isabel vereador Marquinha Saúde vereadora Michele Cabral vereador Celso do Bar boa noite presidente à mesa vereadores assistência que nos honra presidente presidente você sabe a polêmica que estava sobre o uso da tribuna não vai usar hoje marcou a data para terça-feira que vem eu acho que quem mais conhece um bairro quem mais conhece um distrito principalmente é o morador de lá podia trazer um representante de lá que sabe dos problemas para reclamar aqui não fazer igual a Marcia veio aqui veio a Marcia aqui reclamou e veio com advogado trazer uma pessoa de lá que conhece do problema para poder reclamar do problema junto com o advogado que veio presente eu queria dizer o seguinte gente essa semana eu tive com nosso deputado federal doutor Luiz Antônio e eu quero agradecer ele porque no começo do ano eu pedi ele desde o ano passado eu pedi ele uma quadra lá para o Bar da Passagem uma quadra coberta e ele colocou no orçamento e se Deus quiser ele conversou comigo se Deus quiser o vereador Silva se Deus quiser vamos conseguir uma quadra vereador Saulo Correia seu pai sempre fez pela Passagem seu irmão sempre fez pela Passagem seu avô sempre fez pela Passagem Luiz Antônio André Correia doutor Crovis sempre fizeram Fernandinho também sempre vem fazendo pela Passagem está fazendo pela Passagem também o pai dele também sempre fez pela Passagem então agora eu pedi ele uma quadra coberta e se Deus quiser ele colocou no orçamento para o ano que vem para esse ano que vem uma quadra mais uma praça lá e se Deus quiser vai dar tudo certo queria dizer também sobre aquela obra ali da todo mundo está vendo aquela obra que está sendo feita ali pelo prefeito na rua ali Duque Costa e foi moradores do bairro mesmo moradores que passam lá que mandou eu até falar sobre aquela obra agradecendo você vê é difícil olha quanto tempo que os moradores moram ali e ninguém fez nada pela Duque Costa hoje hoje nosso prefeito está fazendo a galeria ali os moradores são muito satisfeitos e mandou agradecer o nosso prefeito aqui na tribuna então eu queria dizer obrigado prefeito queria dizer o seguinte como todo mundo sabe vem chegando um período da chuva os bueiros todo mundo sabe que às vezes está sempre sujo as valetas também estão sempre sujas e a prefeitura está fazendo a parte dela mas é muito bueiro muitas muitas bueiros e as valetas todo mundo sabe como é que é então eu peço para que a prefeitura continue limpando as valetas e continue limpando esses bueiros da nossa cidade que estão bastante sujos queria também agradecer o nosso prefeito pela pelo que ele tem feito na nossa cidade que todo mundo sabe que a nossa cidade é uma cidade cheia de problemas é uma cidade que com poucos recursos mas está sempre procurando fazer e as coisas melhorando do jeito que que ele está sendo feito agradecer pela obra a nossa secretária de saúde de educação teve aqui na creche teve aqui na na câmara hoje e a obra lá da creche graças a Deus ela está indo e se Deus quiser se Deus quiser no ano que vem a creche do Dudo Lopes vai ser melhor do que do que esse ano foi vai ser uma creche que vai estar aumentando a creche o refeitório você vê já tem aquela creche lá já vai para 10 anos e ela está melhorando então eu agradeço o nosso prefeito e a nossa secretária de educação e eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda e queria dizer se Deus quiser também no ano que vem tem aquela área lá onde foi perdida uma uma academia livre que ia ser feita lá está lá o começo da obra e se e se Deus quiser ainda vamos poder fazer um posto de saúde lá para atender a comunidade do bairro sei que tem um posto de saúde ali no Bar de Fátima que é um posto que atende Bar de Fátima Dudo Lopes atende vários bairros e é bem atendido entendeu e funciona de maneira então eu acredito que um posto ali no Dudo Lopes também vai melhorar bastante aí vai desafogar até um pouquinho o do Monte o do Bar de Fátima ali queria dizer que estou arrumando aquela pracinha lá do Bar de Fátima com a ajuda do nosso prefeito agradecer ele porque está sempre mandando material não está deixando faltar as coisas e a gente está arrumando arrumando aqueles bueiros entupidos lá estamos arrumando desentupindo aqui esse bueiro vamos arrumar mais umas obras que tem que ser feita ali no Bar de Fátima vamos arrumar umas obras que tem que ser feita ali no Monte Douro e vamos devagarzinho vamos tocando para ver o que que dá obrigado boa noite a todos o próximo vereador seria eu não vou usar a tribuna hoje já falei o que eu ia falar Saulo Correia obrigado presidente só queria agradecer aí mas hoje não Silvio Rogério Furtado da Graça dito isso chamo os senhores e as senhoras vereadores para que possamos fazer a chamada da ordem do dia pois nós temos dois projetos para serem votados temos o projeto da proibição do uso de fogos de artifício de classe C e D no âmbito do município de Valença e das outras providências e também autorização para a realização de concurso público para o provimento de cargos em vacância do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal dando outras providências chamada dos senhores e das senhoras vereadoras vereador doutor Saulo vereador David Nogueira vereadora Fabiane presente vereador Fabio Antônio está na casa vereador Marcelo Marquinho da Saúde vereadora Michele Cabral Celsinho do Bar Pedro se ausentou professor Rafael aqui está Saulo Correia Silvio Graça vamos para discussão única e votação do projeto de lei ordinária 020 de 2019 da vereadora Michele Cabral e o vereador Silvio Rogério Fortada Graça proíbe o uso de fogos de artifício de classe C e D no âmbito do município de Valência e da outras providências votação nominal matria simples o presidente não vota doutor Saulo David Barbosa Fabiano Vasconcelos presidente pela ordem queria só uma uma explicação bem rápida inclusive dos autores da lei se esses fogos de artifício dessa categoria C e D implicam também e compõem os fogos dos festejos principalmente dos de Santos festa da glória São Jorge eu queria só antes de dar o meu voto assim uma explicação se seriam todos e qualquer fogo de artifício ou não só os rojões como é que seria isso aí por favor vereadora o projeto ele está como me chamou atenção aqui o vereador professor Rafael em votação ele não cabe agora discussão mas abre o precedente já que então então assim é uma lei federal isso aí presidente não tem como a gente questionar se o presidente deixar rapidamente esclarece a vereadora então só pra gente são os fogos de artifício que promovem aqueles barulhos os barulhos muito altos pra audição dos animais isso causa um transtorno muito grave alguns deles tem crise convulsiva não são os doentes não entendeu qualquer animal pros autistas pros idosos perto de hospitais isso tem causado um transtorno muito grande inclusive em todos os municípios vizinhos essa lei já está sendo inclusive colocada em prática é o que preconiza toda a proteção internacional dos animais então eu gostaria de contar com a aprovação de todos os pares e aí o que vai só rapidinho presidente esses outros fogos essa outra classificação vereadora é que vai continuar tendo os fogos de artifício com aquela iluminação bonita e tal sem o barulho tá obrigada presidente então aprova o projeto e parabenizo vereador Silvio e vereadora Michele tá muito obrigada pela explicação vereador não vota vereador Marcial do San Isabel vereador Marquina Saúde Michele Cabral autor aprova vereador Celso Dubar vereador Pedro Paulo não se encontra mais vereador professor Rafael vereador Saulo de Tarso presidente eu aprovo mas a praticidade disso eu tenho minhas dúvidas será que vai ter um órgão fiscalizador para botar um decibéis para ver o que vai o que não vai eu acho meio tomara que tenha viu vereador e parabenizo vossa excelência aprova vereador Silvio Rogério autor do projeto aprovo quero justificar presidente pode justificar depois dentro de uma discussão conforme vereadora na verdade Michele você direcionou o seu projeto em cima dos animais e eu direcionei o meu projeto em cima das pessoas especiais eu segui um exemplo de vassouras um menino especial chegou ao prefeito numa cerimônia e ele disse pedindo ao prefeito de vassouras um autista pedindo ao prefeito de vassouras que implantasse essa lei dentro do município de vassouras porque isso aí refere muito os autistas o barulho dos fogos eu me baseei por isso que você fez baseado nos animais eu fiz baseado nos autistas então o vereador Fabiano tem isso também os autistas sentem muito aquelas bombas aquelas coisas e nada mais bonito do que a festa da Glória por exemplo até o secretário me argoliu rapaz vai acabar com o brilhantismo da festa mas não vai acabar não tem uns fogos de artifício aqueles fogos coloridos aquelas coisas bonitas tem a cascata aquela cascata que todo ano faz em frente à igreja sem o som então nada mais do que Júnior vassouras adotou aqui agora não é isso? é obrigado presidente presidente só para justificar meu voto pois não como o vereador Silvio disse porque esse projeto ele já estava no projeto como um todo da nossa lei de proteção animal sim foi feito em cima dos animais dos autistas dos idosos também então assim não tem uma especificidade são para todos eles e não vai acabar com nada porque não adianta ter um barulho que está fazendo mal a outras pessoas e outros seres então eu acho que é de comum acordo até porque outras cidades estão fazendo e está dando certo e as festividades continuam acontecendo e a respeito da dúvida do vereador Saulo na verdade não pode mesmo uma lei então como outras coisas não podem não precisa ter um órgão fiscalizador na verdade vai ser a própria delegacia que vai realmente tomar conta disso e se acontecer tem a punição como acontece para tudo obrigado presidente obrigado aos colegas que botaram a favor e ao vereador Silva que engrandeceu o projeto obrigado discussão então foi aprovado votação do projeto de lei ordinária 079 mensagem 45 2019 poder executivo que autoriza a realização de concurso público promovido cargos de vacância do quadro servidor público executivo municipal dando outras providências votação nominal maioria absoluta então o presidente vota doutor Saulo justificou agora a saída dele que ele foi fazer um atendimento cardíaco do vereador David Barbosa Nogueira aprova vereadora Fabiane Vasconcelos aprova vereador Fabio Antônio Pires Jorge aprova vereador Marcelo de São Isabel saiu com o assessor dele que está passando mal vereador Marquinhos da Saúde vereador vereadora Michele Cabral vereador Celso do Bar vereador Pedro Paulo foi embora vereador Rafael de Oliveira Tavares vereador doutor Saulo vereador Saulo de Tarso pronto presidente vereador Silvio Rogério Furtado da Graça pronto presidente primeira discussão do projeto de resolução 039 de 2019 da mesa diretora vai para a segunda discussão e votação para o dia 12 do 11 de 2019 nada mais um segundinho meu assessor Gabriel me disse aqui agora que a cidade de São Paulo já nesse rebeon já vai adotar os fogos sem o barulho a cidade de São Paulo obrigado presidente só parabéns parabéns a lei do vereador Silvio vereadora Michele porque hoje mesmo eu passando pela rua fui questionado por uma servidora da prefeitura sobre essa situação e eu falei que tinha trâmite de uma lei de vossa senhora de vossa senhoria e o vossa excelência tramitando na casa pois não vereador conforme combinado terminada a sessão estou indo lá para a sala Pedro Gromes para receber os moradores de conservatória que permaneceram e quiserem discutir sobre o assunto da Senai estou indo para lá agora está bom presidente agora em relação às campanhas a gente fica triste que o Fumaça não vai ter mais uma função na campanha que é o fogueteiro da campanha não tendo mais nada para a noite de hoje boa noite a todos mas o que é o fogueteiro é o fogueteiro e o fogueteiro e o fogueteiro